Fala aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a Gabriel Milha. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Mariana Santos. E já aproveita pra pegar seu brinquedo favorito, porque tá começando mais um... Brinque Mais TV! Brinque Mais, um mundo de imaginação. Mãe, como é mesmo a música? É. Boneco, Mike, tinha um sítio, ia, ia, ó. Ah, tá, valeu. Boneco, Mike, tinha um sítio, ia, ia, ó. Não, Gabi. É ia, ia, ó. Ah, tá, deixa comigo. Boneco, Mike, tinha um sítio, ia, ia, é. Não, Gabi. Ia, ia, ó. Ia, ia, u, ia, ó. É ia, ia, ó. 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 Eu sabia que tava fazendo tudo isso de negócio. Como eu queria que você fizesse tudo o que eu pedisse. Calma, Mari. Também não precisa ficar assim. Lá, 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 lá. Vamos brincar. Eu prometo que agora toco certo, ó. Ia, ia, ô. Ia, 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 ia. Que lindo. Uau. Você acaba de encontrar um microfone mágico. Falando através dele, você pode controlar qualquer pessoa do mundo. Deixe com cuidado. Bom, agora o Gabriel vai vir. Oi, Gabi. Mari, já viu isso do teclado? Muito legal, né? você tá me sentindo bem que pergunta estranha claro que tô mas bem o suficiente para fazer polichinelos polichinelos jamais Gabi faça 10 polichinelos agora que isso eu não tô conseguindo agora você vai fazer tudo que eu mandar Gabi imite um gatinho Gabi imite um lobo selvagem Gabi agora imite um gato fugindo de um lobo selvagem nossa Mari que desnecessário já deu né você já conseguiu sua revanche não ainda não falta fazer uma declaração de amizade não para que Gabi faça uma declaração de amizade tá bom Mari Mari não Mariana Santos Mariana Santos eu não sou jogador de vôlei mas já deu para sacar que eu adoro você eu quero sempre brincar com você muito obrigada Gabi amei Mari você sabe que eu só falei isso porque você tá com encanto no microfone né e eu já sei que não existe encanto nenhum você acha que não deu para reconhecer a sua letra na carta letra como assim foi você que escreveu tudo isso você ainda tem que comer muito arroz e feijão para tentar me enganar mas tudo bem ser criativo foi um bom pedido de desculpas eu sou criativo eu gostei agora bora tocar a música bora vai boneco maiquitinho sítio ia ia o boneco maiquitinho sítio ia ia o boneco maiquitinho sítio ia ia o microfone mágico que aventura essa né eu também achei uma super aventura e algo tá me falando que na próxima semana a gente vai ver as pelúcias que mudam de humor pelúcias que mudam de humor que legal e ó se você de casa quer saber como que você essa história já sabe né se inscreva no canal e deixa seu like a gente se vê na próxima semana isso mesmo então beijo e até mais brinque mais um mundo de imaginação